E te pita, babo, da, babo, da, me caixas É o chocê E te pita, babo, da, babo, da, me caixas Babo, da, me caixas, babo, é da verizagem Babo, da, me caixas, babo, é da verizagem Cor dori e a babo, ua, da, me caixas Cor dori e a babo, ua, da, me caixas É o chocê, babo, é da verizagem É o chocê, babo, é da verizagem Cor dori e a babo, ua, da, me caixas Babo, da, me caixas, babo, ua, da, me caixas Babo, da, me caixas, babo, é da verizagem Cor dori e a babo, ua, da, me caixas